...aumenta os amigos e fala amável enquanto a comida. Tenha muitos conhecidos, mas um só, confidente entre mil. Se você fizer um amigo, coloque uma prova e não vá logo confiando nele. Porque existe amigo de ocasião que não será fiel quando você estiver na piora. Existe amigo que se traz homem inimigo e ele enfergonhará você revelando suas coisas particulares. Existe amigo que é companheiro de mesa, mas que não será fiel quando você estiver na piora. Quando tudo correr bem, ele estará com você, mas quando as coisas forem mal, ele fugirá para longe. Se você for apanhado pela desgraça, lhe dará as costas e se esconderá de você. Mantenha-se longe de seus inimigos e seja cauteloso como o sábado. Mantenha-se longe de seus inimigos. Pelo menos, novamente, se você for apanhado pela desgraça, lhe dará as costas e se esconderá de você. Mas se você for apanhado pela desgraça... Amiga, que bom que você viu, Amiga, que bom que você viu, Amiga, que bom que você viu. Amiga, que bom que você viu, 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 Amiga. Pode pedir o microfone Você sabe que eu tinha pensado no negócio uma vez? Pode ser que vocês pensam, foi desculpada Tem já? Então eu vou contar com ele Eu queria aqui alguma vacina, alguma coisa, algum remédio Que fizesse com que as pessoas parassem com a violência Chega, muito bem, Chega Vamos pensar se é possível, como é que seria esse antigo, quem mais tem já? Eu criaria uma fórmula de amor De a calculação das pessoas que elas viveriam Um amor de diventa Olha ali Tudo sozinho assim, não é? Eu não guardo passo Barbaro Só mais prática e objetiva Porque é uma coisa que quando eu chegasse em casa Eu botasse na cama Antídoto para formar políticos honestos Antídoto para formar políticos honestos A gente está acostumado com o 14º e 15º salário Dos nossos parlamentares Que vem desde quando o Brasil tinha seu governo no Rio de Janeiro A gente é muito cômodo A gente olha muito as coisas com um olhar habitual O olhar da mesma coisa E não o olhar que a criatividade de Paulo Freire nos desafiava Que Marcelino Champagnat desafiava Um olhar que mobiliza o meu sentimento E me faz ter uma curiosidade de dar coceira Até para um olhar comum Se for preciso se abaixar e dar uma olhadinha assim Por um outro ângulo, olha Mas a gente tem medo Que a gente tem medo Que o outro vai dizer que o meu olhar é abaixado O que os outros vão dizer Se a minha casa não tiver na prisão Eu estou preocupado Eu quero que a minha casa dure Que ela fique em pé naquele terreno Por isso eu vou contratar um técnico Se eu vou fazer o que todo mundo faz Não, vem cá, não vê o que todo mundo está fazendo E vou fazer igual Não, não, peraí Onde foi? Será que a gente nasceu assim? Ou tem um sistema educativo Uma estrutura cultural Que nos faz olhar assim A vida vai instando Muita coisa para quem quer aprender dela O José Marco falou Da minha formação Duas faculdades de filosofia Faculdade de teologia Mas diploma não importa as orelhas Nem ninguém Tirava alguém para a manhã Aí os discípulos começaram a falar Ah, eu queria visitar Ah, eu queria visitar a sua vida Ah, eu disse Não vai muito tempo Eu não vejo Eu iria para a praia Eu iria visitar a ponte Ele disse Então Vocês peguem e façam isso Até amanhã Pode ser Eu iria para a gente Eu iria para a gente Começa Eu iria para a gente O que é? Eu iria para a gente Música Música